Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta pra nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba TV ponto com ponto BR ou também pelo nosso WhatsApp cinco um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje vamos falar sobre o assunto, um assunto que deu uma pauta que deu origem ao nome do programa, vamos falar sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema e um dos fundadores aqui do programa, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João Custódio, estamos aí de novo para tentar encontrar caminhos da solução. Muito bem, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é do telespectador Rafael. Ele foi o seguinte, eu fiz um acordo para negociar uma dívida, só que este mês não vou conseguir efetuar o pagamento por estar afastado e o INSS ainda não me pagou. Entrei em contato para pagar essa parcela no próximo mês juntamente com a outra. Eles disseram que não podem fazer isso porque tem que fazer uma prestação de contas ao final do mês e disseram que eu terei que responder o que eu faço, doutor Santini. Bom, Rafael, o Rafael fez um acordo, espero que esse acordo tenha respeitado as duas partes, né, que tenha condições, primeiro, na condições que o consumidor tenha capacidade de pagar. Mas teve um imprevisto, o Rafael agiu corretamente, avisou antecipadamente que não conseguiria pagar naquele mês, mas pagaria no mês subsequente. Procedimento correto. Bom, o Rafael, não sei se falou com o titular dessa negociação ou com alguém, né, que é delegado por esse titular. Eu recomendo o Rafael dizer que ele foi orientado para o nosso programa, fala com o titular para tentar pagar no segundo mês, sendo que a primeira ele vai ter um acrescido de um juro ou multa, não, mas juro principalmente vai ter. Se ele não conseguir, ele pode anular o acordo e fazer um novo acordo. Isso que é importante. Quando a gente não tem capacidade de pagar ou o acordo foi feito de uma forma desproporcional à capacidade financeira do consumidor, ele pode pedir um novo acordo. Agora, o alerta é o seguinte, esse novo acordo sempre deve estar dentro da capacidade financeira do consumidor. Então, o consumidor estabelece, faz um acordo, não precisa ter interferência do poder judiciário, um acordo entre as partes, assina e deve cumprir. Então, o Rafael pode solicitar um novo acordo. Se isto não for possível, o ele se negar, ele pode ajuizar, no juizado especial ou na justiça comum, a proposta de um novo acordo. Hoje, como o superendividamento está chegando a casa de quase 70% da população, e aí também é uma questão da educação financeira das pessoas, que muitas vezes chega a um ponto de aceitar empréstimos e, enfim, qualquer situação fora de uma análise mais criteriosa. Então, o Rafael pode provocar isso também judicialmente. E aí, um novo acordo, eu alerto ao Rafael que tem que ser cumprido, porque caso contrário, o seu nome vai ser negativado. O Rafael não tem culpa nenhuma nesse momento, porque ele avisou e eu acho uma posição radical, não conheço o conteúdo do acordo, mas o acordo não pode estabelecer condições vantajosas por uma parte e deixar outra em situações desfavoráveis. Esse acordo sempre tem que ter o equilíbrio entre as partes. O Rafael é o devedor que todo credor gostaria de ter. Uma pessoa interessada em pagar, tem um problema pontual, né, de que é normal. Quem entra no INSS sabe disso, que demora um pouquinho para receber, então é normal ele estar se propondo realmente a pagar. Bom, agora temos a pergunta do Marcos, aqui da cidade de Esteio. Estou com um problema de entrega de imóveis planejados. Como eu faço para recuperar os valores já pagos? Que foi de quarenta e dois mil reais à vista. Já faz seis meses de atraso e sem previsão de entrega. O dono da loja só promete, mas não cumpre o acordo. O que que ele pode fazer, eu estou sentindo? Bom, o Marcos de Esteio, ele tem uma garantia assegurada no código, artigo trinta e cinco, o dever do fornecedor de cumprir o que foi combinado. Isso é a primeira coisa. Então, o Marcos já está com uma promessa vencida de seis meses, não entrega. Então, o Marcos tem que analisar o seguinte, vale a pena insistir na entrega? Se o negócio for muito vantajoso para ele, na hora que ele já pagou isso à vista, ele pode exigir o cumprimento forçado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas aí tem que ir ao Poder Judiciário, Juizado Especial Civil. O obrigação de cumprimento forçado é fazer com que o fornecedor cumpra aquilo que ele não cumpriu. Ponto. Aí o juiz determina. E aí, se ele não cumprir uma decisão do juiz, vai ter multas diárias. Mas ele também pode optar de ter o dinheiro dele devolvido de forma atualizada e ainda exigir dano moral por uma frustração de uma expectativa de não cumprimento. Então, o Marcos tem aí um cenário que ele pode decidir sozinho. O negócio é vantajoso, cumprimento forçado. Não quero mais porque o cara me decepcionou. Entra na justiça, devolução do dinheiro atualizado e dano moral. Sabe que eu tenho muito receio de pagar uma prestação de serviço, ainda mais no valor elevado, pagar de forma antecipada antes de receber. É normal nesses casos, principalmente móveis planejados, cobrar 50% do valor, para comprar material, para poder fazer o móvel. Mas pagar de forma antecipada, eu tenho muita cautela, porque a pessoa até tem boa intenção, mas daqui a pouco ele se perdeu no dinheiro lá, gastou em outra coisa e não tem dinheiro para entregar o móvel agora. E muito bem colocada essa complementação, João. Porque é o seguinte, nesse segmento dá muitos conflitos. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa detalhada desse fornecedor. Móveis, qualquer compra, né, para a nossa residência, etc., busca todas as informações e raramente se paga tudo. Se dá uma entrada e o complemento no final. Entra aí. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Compramos um carro usado de um conhecido que tinha comprado de uma outra pessoa. Esse conhecido não pagou o dono do carro, que agora quer que a gente devolva o carro para ele. E disse que só vai devolver o valor que ele recebeu, mas nós pagamos praticamente todo o valor do carro para esse conhecido. O que fazer? E para dificultar ainda mais, esse carro está no nome da falecida do homem que vendeu. Pegamos, pagamos documento obrigatório e não consigamos pegar, porque precisa de autorização do viúvo. Mas, como ele alega não ter recebido, não quer reautorizar o despachante para termos acesso ao documento. Gostaria de saber o que fazer, doutor Santini? Bom, esse consumidor anônimo fez um negócio entre iguais, né? Provavelmente entre pessoa física e pessoa física. Não se não se aplica em tese o código de defesa do consumidor. A relação de consumo tem que ser entre desiguais. Pessoa CPF com CNPJ ou CNPJ com CNPJ, quando uma empresa pequena que também faz uma relação de consumo aí, se aplica o código. O que essa pessoa deve fazer? Aliás, essa situação, uma das situações mais recorrentes ao Poder Judiciário, principalmente Juizado Especial Cível, é a obrigação de fazer. Ele pode entrar com uma ação contra esse vizinho dele, no sentido de obrigação de fazer. Mas aí envolve um terceiro, né? Porque ele comprou o nome do carro, ainda é de um antigo proprietário. Aí ele entra no site do Detran, que tem um formulário específico, ele comprova que pagou, comprova que adquiriu o carro, tem lá todos dados do carro e o Detran vai ser o mediador de uma solução. Esse formulário é, tem dados do comprador, do vendedor, dados do veículo, etc. E pode ter débito de multas, vai ser excluída do novo comprador, essas multas. Então o Detran faz esse trabalho. Mas, e também o Poder Judiciário, a obrigação forçada de cumprir o que foi feito, o que foi prometido. Então, consumidor anônimo, tem duas situações. O vizinho devolve o dinheiro integral, é uma opção boa. De repente é a solução mais, mais curta de execução e uma solução viável. Vai perder o valor atualizado? Vai. Mas de repente tem uma solução, porque envolve um terceiro que por sua vez faleceu, né? O titular e está no nome dos sucessores da família. Então, é uma situação difícil. O primeiro passo é que esse consumidor vai ao Detran, ou entra no site e coloca a situação e vê se tem uma solução viável. Caso contrário, aceita o dinheiro que colocou no negócio e receba de volta. É a melhor solução. Essa questão de comprar um imóvel de uma pessoa física, né? Sempre é recomendável ter um especialista, tipo um despachante, para auxiliar nesse processo e também o mecânico de confiança para revisar o carro. Sempre é importante. Perfeito. Então, a pergunta aqui do Juarez, a última pergunta desse bloco, que ele fala o seguinte, em que momento um banco pode ser responsabilizado por golpes sofridos pelo correntista? Não entendi. O Juarez pergunta, em que momento um banco pode ser responsabilizado por golpes sofridos por um correntista? Ah, o banco é a responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil do banco por delitos e golpes, porque a segurança da minha conta corrente é a responsabilidade da instituição financeira. Isso já está pacificado no Poder Judiciário, no STJ, STF, etc. Então, a recomendação é o seguinte, ele prova que houve uma interferência na sua conta corrente, danos disso aí. Acho que todos nós já passamos por isso. Eu tive uma situação de invasão na minha conta, onde subtraíram um valor significativo. Houve um procedimento administrativo junto à instituição financeira e pede que reponha essa subtração do valor ou do golpe na sua conta corrente de forma atualizada. não tendo solução, entra com uma denúncia no Banco Central, porque é o oro que fiscaliza a instituição financeira. E ainda sobra a possibilidade dele recorrer e denunciar a instituição financeira, tanto por valor material quanto valor moral, no Poder Judiciário. Nesse caso, teria que fazer também um boletim de ocorrência também? Ah, é a primeira coisa, com certeza, o Juarez deve ter feito no momento que verifica que tem uma situação de fraude ou delito na minha conta corrente, fazer um BO. Esse é o primeiro procedimento. Muito bem. Bom, está voando o tempo aqui, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho, já já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós, o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51985-946-759. 713. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco hoje é um grande especialista, doutor Santini, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E a nossa primeira pergunta, esse bloco, é de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte, comprei uma cozinha e confiei na pessoa que vendeu de que ele iria colocar certinho as peças. Me vendeu a cozinha sem medir nada na minha casa. Na hora de montar, ficou tudo errado. Eu queria saber se eu tenho direito a exigir que arrumem ou que está errado. Eu paguei a vista, doutor Santini. É, consumidor anônimo, nada contra pagar a vista. Aliás, eu digo sempre que o consumidor tem poder de barganha quando ele apresenta uma proposta de pagamento à vista. Mas, num caso de móveis e equipamentos domésticos, etc., a gente tem que tomar algum cuidado. Nesse caso, ela pode, e a opção dela é, houve o não cumprimento do fornecedor. Não só no prazo, mas principalmente os móveis foram fora de medidas, enfim, ficou indesejáveis ao uso daquele pedido. Então, ela pode exigir, de primeira, devolução integral do dinheiro, né? Porque o fornecedor tem o dever de cumprir integralmente com a oferta. O não cumprimento estabelece que o consumidor tem a opção de escolher. Não quero mais o produto, quero o dinheiro de volta e posso ainda incluir nessa devolução de dano material, incluir o dano moral, porque frustrou minha expectativa. Eu esperei um tempo e o móvel não se adequou, porque houve medidas erradas. E a responsabilidade é do fornecedor. Então, essa consumidora, ela pode escolher, desistir e aí, se o cara não devolver o dinheiro atualizado na forma, numa questão administrativa, ela entra no juizado especial, com uma ação que até 20 salários mínimos não precisa ter advogado e, a partir de 20 até 40, tem que ter um advogado. Não é fácil, né? Porque a pessoa compra, tá ali realizando um sonho, né? De fazer uma cozinha nova, tudo bonito e tal, chega na hora, esses problemas aí realmente é frustrante. Bom, temos a pergunta aqui do Lucas. Quando e em que situações pode ocorrer a rescisão de um contrato, doutor Santini? Bom, o Lucas, aí o Código Civil já estabelece, o Código de Defesa do Consumidor também, que o contrato pode ser anulado, né? Esse ato jurídico, quando tem dolo, má-fé, erro, coação, etc. Ou colocando em desvantagem a parte mais vulnerável, que é o consumidor, né? É o hipossuficiente. Então, ele pode tornar isso nulo. Então, fica tranquilo. E aí, e aí o Lucas, ele torna isso numa proposta administrativa, dizendo que houve uma situação de erro, coação, má-fé, etc., ou um artigo do contrato que é extremamente desvantajosa a uma das partes e vantajosa para a outra. Não teve equilíbrio nem harmonia entre as duas partes ou entre todas as partes. Então, ele pode tornar isso nulo. Então, o Lucas procede isso administrativamente, se não tiver sucesso juizado especial. É, fico alerta, né? Se a pessoa recebe um contrato para assinar, se a nossa, são quatro, cinco, dez páginas, é importante ler com calma e, na dúvida, ser assessorado de um profissional para auxiliar ele nesse processo, porque depois sempre dá uma dor de cabeça. Bom, temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima. Tem uma dívida muito antiga com um determinado estabelecimento e agora passei a receber cobranças dessa dívida. Até quando eu posso ser cobrada por uma dívida antiga, doutor Santini? É, aí, essa consumidora que tem essa preocupação, a dívida não se extingue. Quando tem uma cobrança de uma dívida e o nosso nome está negativado, o que o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, esse nosso nome negativado pode ficar, no máximo, até cinco anos. Tem que ser retirado quando fechar cinco anos, o meu nome tem que ser abaixa no SPC e Serasa. Então, o meu nome deixa ser negativado até os cinco anos, completou cinco anos. Agora, a dívida não acaba. A dívida pode ser cobrada administrativamente ou judicialmente. Aí é uma questão. Não acaba. Se a pessoa vem a morrer, os sucessores legais assumem os compromissos. Então, a dívida não acaba. O que eu recomendo sempre, tem uma dívida, vai ao encontro, compõe uma situação de acordo, assina, analisa antes, assina e aí tenta cumprir e zerar esse passivo. E essa é a recomendação. A dívida realmente não acaba não sendo extinta, né? Bom, temos agora a pergunta do Felipe. Ouvir falar sobre o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O que significa isso, doutor Santini? A vulnerabilidade é o conceito balizador que fundamenta o sistema consumirista, fornecedor e consumidor. São duas partes sempre. São partes desiguais, o consumidor e o fornecedor. É um CPF e um CNPJ. A parte vulnerável é o consumidor. Tanto é que numa decisão judicial, por iniciativa do juiz ou do desembargador, ele pode fazer a inversão do ônus da prova, porque a parte vulnerável não é tão preparada quanto a equipe jurídica do fornecedor. Então, ele é hipossuficiente, ele é o vulnerável, né? E o fornecedor tem responsabilidade objetiva nessa relação de consumo. Então, isto também não vale para a gente tirar vantagem, né? Eu sou vulnerável, ah, eu não entendo o contrato. Aquilo que você falou antes. Se eu não entendo de contrato, eu vou procurar um profissional da área do direito, um amigo meu que possa me ajudar na interpretação dos artigos desse contrato. Então, eu sou vulnerável. Isso é o fundamento da relação e do conceito consumirista. Então, nós temos que ter cuidado nisso aí. Mas o fornecedor tem que respeitar isso, sobre o qual pode sofrer consequência. Muito bem. Temos agora a pergunta da telespectadora Cleusa. Fui a um restaurante dias atrás e antes do prato principal, apareceu um tal de couverto. Conversamos, comemos tranquilamente e na hora de pagar o couverto foi cobrado. Eu não teria que ter sido avisada de que haveria tal custo se eu soubesse que seria cobrado, não teria aceito? Eu estou sentindo. Claro, a Cleusa está corretíssima. O artigo sexto, inciso terceiro do código, que as informações têm que ser ostensivas, claras, precisas, objetivas, em tamanho de letra de fonte 12. Isso vale para contrato, vale para qualquer outra informação. E quando isto não acontece e ela não está no cardápio, ela não foi informada pelo atendente, o garçom, etc. E ela consumiu, ela pode ser, qualquer tipo de couverto. Por exemplo, um couverto artístico, um couverto que antecede o prato principal, etc., tem que ser informado. Caso contrário, não deve pagar. O que vai fazer? Bom, educadamente negociar com o gerente. Não, eu não fui informado, eu entendo que isso é cortesia da casa. Ponto. Não tendo solução, chama a polícia, cria a situação, quer dizer, bota o cabrito no meio da sala, chama a polícia e diz, olha, tem um impasse aqui, queremos resolver. Mas o mais importante é construir uma solução com o gerente, o gerente vai usar bom senso, vai perdoar e se ele tem a prática de cobrar sem informar, ele vai melhorar essa informação. Às vezes o prato principal é 50 e o couverto é 40, né? Não falou nada e daqui a pouco vem lá uma conta que a gente não está esperando, né? Então, bom, temos a perguntinha final aqui, estamos nos minutos finais, que é de um telespectador anônimo. Assinei um contrato e, para minha surpresa, descobri muito tempo depois que havia uma tal de adesão. Fui olhar com mais atenção depois e quase tive que usar uma lupa para enxergar as cláusulas do contrato. Tem como contestar isso, uma vez que não ficou claro em um primeiro momento o que estava sendo especificado no contrato? Claro, claro, nós falamos nisso aí, o contrato tem que ser claro, claro, objetivo, uma linguagem palatável, que eu digo, e a letra, a fonte da letra tem que ser no mínimo 12. Isso está pacificado no Código de Defesa do Consumidor. Palavras apagadas ou rasuradas não valem. E qualquer cláusula que é considerada abusiva pode se tornar nulo, unilateralmente, inclusive os contratos de fidelidade. Fidelidade que dá um preço especial e estabelece mínimo de um ano, se tiver um descumprimento do fornecedor, ele pode suspender o contrato. O Santini, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau!